Música Bem, se as cadeiras gaming já eram pesadas, isto agora para arrumar e montar sofás, vai ser bonito, vai. Olá malta, fora brincadeiras. Temos aqui uma novidade por parte de Alpha Gamer, a sua linha Tyrion, são os seus sofás para videojogos, umas poltronas XPTO para colocarem no vosso espaço de gaming e entretenimento, e neste vídeo vamos fazer o unboxing e a montagem da versão branca e preta, verificar todo o seu material e comer claro o seu conforto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da PCDiga, venham lá pessoal. Música Ok, ah, muito bem. Bem pessoal, aqui temos então a versão Tyrion em cor branca e preta. Estes cadeirões, estas poltronas, estes sofás para gaming são espetaculares para podermos estar num espaço mais descontraído, para no fundo vermos um filme, uma série, ou então para o pessoal do mundo das consolas, que quer estar mais confortável na sua zona de lazer, isto é ideal para termos nesses mesmos espaços. Claro que podemos ter sempre um puf, um sofá, de outra forma, de outra marca. Aqui temos a possibilidade de, no fundo, tentar colocar um aspecto mais rojado, mais gaming no nosso espaço, e se tem já o secretário com a vossa cadeira para videojogos com aquele estilo racing, este aqui vai ficar bastante bem com esse mesmo local. Bem, neste momento temos este sofá disponível em três cores, branco e preto, preto e branco, e preto e vermelho. Existe uma quarta versão que está disponível no site da Alphagamer, que é uma versão toda em tecido, que neste momento não temos na previsão de quando é que vai chegar à PCDiga, portanto fiquem aí só atentos ao nosso site em pcdiga.com. Bem, na compra de qualquer um destes sofás tirando da Alphagamer encontramos dois suportes, um cervical já incorporado nas costas do sofá, e um apoio lombar, que é esta almofada, que podem colocar ou retirar, depende de cada um e do conforto que querem ter. Temos também aqui a possibilidade de fazermos uma inclinação até 145 graus, isto significa o seguinte, vamos encontrar duas posições distintas. Sentado, como é claro, uma posição mais casual, ou então se queremos estar mesmo relaxados, podemos praticamente nos deitar. A nível de construção, temos aqui um sofá bastante sólido, os materiais utilizados são alumínio, madeira, e depende do modelo, pele sintética ou tecido. A nível de espuma, mais suficiente para nos deixar bastante confortáveis. Fiz aqui um teste bastante engraçado na loja, onde pedi a ajuda dos meus colegas, do mais baixinho ao mais alto, do mais leve ao mais pesado, e todos eles acharam que isto foi confortável, portanto foi um bom teste e um bom feedback. De resto, a montagem é super simples, temos no fundo uma, duas, três, quatro peças para encaixar no sofá, a sua base colocamos as costas e nas costas os braços, sem qualquer necessidade de parafusos ou por tal o que é que seja. A única preocupação é apertar os pés na base do sofá. Portanto, é aqui um processo bastante mais simples e agradável do que montar uma cadeira para videojogos. Bem, malta, não há aqui muito mais a falar sobre um sofá. É um sofá, é uma poltura para podermos descansar e nos divertirmos em videojogos. É ideal para encaixarmos no nosso espaço, e já que vamos passar várias horas a jogar, mais vale fazê-las mais confortáveis. Podem encontrar toda esta linha que tirem no nosso site em pcdiga.com, da marca Alphagamer. Muito obrigado por estares desse lado para assistires a este vídeo super rápido aqui no canal da PCdiga. Deixe o teu nome de gosto ou então de não gosto, partilha, participa e como habitual, viemos no próximo saldo. Até lá, protejam-se e fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.